Esse vídeo aqui vai pra aquelas pessoas que dizem que cantaram a música This Cocaine Makes Me Feel Like I'm The Song é a música mais difícil de ser um fedão porque eu não sei, as pessoas falam que essa música é difícil apesar de eu cantar ela com facilidade mas vou mostrar então A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.